Pensa comigo, pensa não, eu vou escrever aqui uma expressão algébrica com três termos, tá? Com três termos. E eu quero que vocês me falem uma outra forma, opa, essa aqui da aula anterior, me falem uma outra forma de escrever essa expressão algébrica, tá? Nós temos um trinômio, né, cujo maior grava é dois, tipo assim, 5x² mais 5xy mais 5xz, pronto. Bem facinho. E uma outra forma que eu posso escrever essa expressão, em três termos, esse trinômio aqui, alguém pode me dizer uma outra forma aqui, não vai mudar a semântica, não vai mudar o valor da expressão, a forma, o caráter, não vai mudar a forma, mas não vai mudar o caráter, não vai mudar a semântica. Vocês podem me dizer uma outra forma de escrever essa expressão? Deixar o 5 em evidência? Não, dividir tudo. É, dividir tudo por 5, ela altera, né, ela altera o valor, né, deixar o 5x em evidência, né. Se você dividir tudo por 5, só o highlight aqui, quem não sabe o que highlight é, destaque, highlight. Se eu dividir tudo por 5, ela altera o valor, tá? Sim, ela é divisível por 5, vai ficar x² mais xy mais xz. Só que esse camarada aqui é diferente desse. Basta substituir os valores pra você. Essa escrita aqui, que tá aqui, dividido por 5, é igual. Só que esse, tanto esse aqui quanto esse aqui é diferente desse, tá? Tá vendo? Então tem que ter alguma coisa dividindo por 5 aí pra compensar. Então esses dois são iguais. Se eu escrever esses, são iguais. Esses dois não são iguais a esse. Agora, uma forma de escrever esse camarada aqui é dessa forma. O x², pra quem não lembra, é x vezes x. Beleza? Eu posso escrever 5x vezes x, 5x vezes y e 5x vezes z. Isso aqui já é a primeira forma diferente. Beleza? Aí, eu posso escrever assim, ó. Eu posso escrever assim. Quando eu uso esse... Galera, operador, lógico. Quando eu uso esse... Essa setinha pros dois lados, quer dizer equivalente, tá? Equivalente a. Então, eu posso escrever assim, ó. Vou deixar em parênteses aqui só o 5x. 5x, 5x, sobra o x, 5x, sobra o y, 5x, sobra o z. Isso aqui é a segunda forma diferente de escrever a mesma expressão. Tá? Agora, se eu pensar no princípio distributivo à inversa, se eu pensar no princípio distributivo à inversa, existe um camarada aqui, tá? Existe um camarada aqui que eu multiplico pelo x vai dar 5x vezes x, que é o próprio 5x. Certo? Esse aqui é o fator em evidência. Esse mesmo 5x multiplicado por y dá 5xy. Esse camarada multiplicado por z dá 5xy. Essa aqui é a terceira forma diferente. Então, daqui pra cá, ó, é o processo de fatoração por evidência. Tá? Qual o processo de fatoração por evidência? Óbvio, é evidente que você deixa em evidência aquele fator comum em todas, em todos os termos. Você deixa em evidência, em destaque. Evidência, em língua portuguesa, quer dizer destaque. Fica evidente, fica em destaque. Você vai destacar. Tá? Você vai destacar. Aí, observando esses highlights aqui, ó, que interessante. Se você tivesse, por exemplo, se você tivesse assim, se eu dividir por 5, eu altero a pergunta aqui. Se eu tivesse, por exemplo, 5x² mais 5xy mais 5xz, que é igual a 5, certo? Aí sim eu posso passar o 5 e dividindo ficando assim, ó. x² mais xy mais z igual a 1. Tá? Daí dividir tudo por 5, você simplificaria a equação. Essa é a ideia. Tá bom? Entretanto, contudo, porém, se eu tivesse 5x aqui do outro lado, certo? Deixaria 5x em evidência e ia ficar apenas x mais y mais z igual a 1. Tá? Então, você encontraria uma coleção de três, uma coleção infinita de três valores e o resultado é igual a 1, porque é uma equação com três incômitas e, como você só tem uma única equação, você tem, então, uma infinidade de valores ali que pode satisfazer x mais y mais z igual a 1. Tá? Tudo bem? Tranquilo? Uma dúvida? Consegue? Por que isso é importante? Tá cortando o som? Tá tranquilo? Como é que tá? Tá cortando bastante, professor. Sabia. Deixa eu ver. É que esse fone de ouvido aqui não tá legal. É que o meu outro eu não sei o que eu coloquei. Deixa eu ver. Deixa eu ver se é esse aqui. Só um pouquinho que o meu computador pede pra ativar o fone. E eu vou testar se é esse. Se não, tem que procurar o outro. Porque esse fone aqui não tá legal. só um pouquinho da paciência de vocês. Deixa eu ver se é esse mesmo. Aí, deu uma melhoradinha agora? Deu uma melhoradinha. Dá pra ouvir melhor? O rato roeu a roupa do rei de Roma. Deu pra escutar a frase completa? Deu. Deu. Falou. Então, ótimo. Vamos de novo aqui, então. Rapidinho. Só pra fazer a revisão. Então, pra quem não entendeu, pra quem não entendeu, presta atenção aqui. Se eu tenho aqui 5x quadrado mais 5x y mais 5x z de forma bem direta. Olha só. Quando é x quadrado, eu posso escrever 5x vezes x 5x y e 5x z. Você tem que observar quem é fator comum em ambos. Ou na maioria deles, né? Qual que é comum? O 5x, o 5x e o 5x. Deixando em evidência, eu escrevo uma nova expressão aonde dentro do parênteses sobra aqueles que não estão em evidência. Por que a fatoração algébrica por evidência é útil? Justamente pra simplificar expressões. Certo? Justamente pra simplificar expressões. Veja só. Veja só por quê. Vamos lá. Expressão, fatoração por evidência mais simples que existe, não a aplicação. Você tem lá. Deixa eu fazer um exemplo bem bobinho. Sei lá. 30x menos 200 é igual a zero. Pronto. Ah, eu tenho que resolver isso aqui pra descobrir que número que multiplica por 30. É mais feio 30, eu vou colocar 300, fica mais fácil. 30x menos 300 é igual a 100. Putz. Tá certo, com bastante prática, você sabe que é 10. Eu coloco 10 múltiplo por 30 dá 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 10. É zero. Então, bate. Mas, assim, você sabe em evidência, você deixa o 30 em evidência. Vai ficar x menos 10. Qual é o número que eu coloco ali que subtrai 10 e dá zero? É o próprio 10. Coloco ali e subtrai 10 e dá zero. É, é o 10. Então, a fatoração por evidência te ajuda a sacar principalmente as expressões do primeiro, as equações do primeiro grau a sacar a resolução de forma mais intuitiva do que você substituir valores. Por exemplo, sei lá, vamos pensar nos números bem complicados. Por isso, eu consigo. 3.200 y menos, sei lá, 16x igual a zero. Certo? Os dois são múltiplos de 16. Então, você pode deixar, escrever 3.200 com a multiplicação de 16 vezes 20. É isso? De 16 vezes 200, por exemplo. Você pode escrever assim, 16 vezes 200y menos 16x igual a zero. Certo? E você isola o 16. E você tem 200y menos x. Então, você tem uma reta y menos x 200x igual a zero que é a solução quando multiplicar por 16 é uma solução dessa equação linear do primeiro grau. Então, assim, fica muito mais tranquilo você manipular o segundo grau, o segundo, tantas bolinhas. quando eu falo do segundo grau, eu não vou entrar no segundo grau na próxima aula, mas já vou adiantando. Por exemplo, equação de segundo grau é tipo incompleta. Ah lá, 3x quadrado menos 9. Menos 9 dá um pouquinho da raiz de 3. 3x quadrado menos 27 igual a zero. É incompleta, pois. Tem as completas, tem a incompleta. Quanto é o A? 3. B é zero e C é menos 27. Uma equação geral do segundo grau é aquela A x quadrado mais Bx mais C. Tá? Igual a zero no sentido de resolução. Então, aqui, quando é incompleta, você não precisa fazer básica. Você não precisa fazer básica. Isola o 3. 3 vezes... Isola o 3 porque 27 é 9 vezes 3. Entendeu? Então, fica assim, 3 vezes x quadrado x quadrado menos 9, porque o 3 também vai aqui como fator em evidência igual a zero. Agora, presta atenção numa coisa. O 3 não fica essa expressão aqui? Na verdade, você tem duas formas de resolver. Ou você passa o 3 para o outro lado ficando assim, que é igual a zero. Ou você pensa no seguinte, que número que eu coloco aqui leva ao quadrado e tira o 9 e dá zero? Tem dois, né? Tem dois. quais são? Quais são os dois? Não é óbvio que é o 3, né? Mais 3. Qual o outro? Qual o outro número que eu coloco ali no x quadrado, né? Subtrai 9 e dá zero. quem vezes ele mesmo dá 9? Alguém me ajuda aí. 3 vezes 3 é 9. Isso, muito bem. Menos 3, por quê? 3 vezes 3 é 9. Bate o número. Agora, menos com menos é mais. Então, a fatoração por evidência te ajuda a resolver equações tanto do... ó, tanto incompletas. Eu até quero fazer a revisão para amanhã. Tanto aqui o incompleto caso 1, né? Incompleta caso 1 quando B é igual a zero quanto das incompletas caso 2. Incompleta caso 2. Amanhã eu falo mais sobre isso, porque passando sendo um grau bem cheinho. Caso 2. Quando você tem ax quadrado mais bx mais c igual a zero. No caso, c igual a zero. A x quadrado mais bx igual a zero. Vai vendo. Vai vendo. É o seguinte. Só olhando aqui. Quem deixa em evidência... Quem deixa em evidência descompletas no caso 2? Só olhando ali aquela expressão ax quadrado mais bx. que é um sujeito que eu deixei em evidência. Vou ajudar. Vou ajudar. Vou ficar assim. A vezes x mais b... Desculpa. A vezes x vezes x mais b vezes x. O x. Perfeito. Sabe por quê? Sabe por quê isso aqui é importante? No caso 1, sempre você vai cair num tipo... Sei lá. Ax quadrado menos c igual a zero. E o resultado do x' e x' é sempre menos c... Que é mais, né? Desculpa. Menos c sobre... Não, desculpa. Não é menos de fora da raiz. Menos dentro da raiz. É sempre esse resultado aqui. Menos c sobre a. Sempre. Sempre vai ser os opostos. Sempre. Sempre. Amanhã eu vou falar mais sobre isso. Mas sempre é o oposto. Ah, você vai tomar a raiz a, o outro é menos a. B menos b sempre. No caso... No caso incompleto do caso 2, o x só pode sumir o número. Qual o número? Solução, né? Uma solução é quando vocês vão... Ficar menos b sobre a. E aqui? O único número que multiplica por ax mais b dá zero. Se a gente multiplica por ax mais b dá zero na faturação para a evidência do meio completo do caso 2. Quem sabe? Quando você tem um incompleto quando c é igual a zero, você já sabe que um dos valores são as raízes é igual? Alguém? Hã? Ninguém? Eu não entendi. é assim, quando você tem uma equação incompleta do caso 2 e está da forma fatorada ali. Então, x fora do parênteses porque é a evidência. E ax mais b. Você quer encontrar as raízes, as raízes da equação incompleta. Uma das raízes é menos b sobre a. Porque se resolve a outra. Não, a outra está em relação à evidência. O único número que você multiplica por ax mais b vai dar zero. 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 Sempre, numa equação incompleta do segundo grau, quando c é igual a zero, uma das raízes é zero. Você pode colocar qualquer outro número aqui, não vai anular que é multiplicação. Entendeu? Amanhã eu falo mais sobre isso. Mas por isso que a fatoração por evidência já te dá essa sacada. Entendeu? Por quê? Porque quando você escreve ax² mais bx, você deixa o x em evidência e igual a zero. O único número é zero. Entendeu? Essa é a sacada da aplicação da fatoração por evidência. Mas aí eu entro mais detalhado para vocês. O importante é vocês entenderem que quando você também completa o segundo grau, aqui que é a aplicação, ax² mais bx, você pode escrever assim, ax vezes x mais bx, deixa o x em evidência, você pode escrever x vezes ax mais b. É o que eu vou fazer amanhã eu ensino as técnicas. Beleza? Vamos para a segunda parte. Eu falei de evidência aqui, eu tenho que falar também de fatoração por agrupamento. Por que eu tenho que falar de fatoração por agrupamento? Você vê? Quem já teve essa aula vai entender por quê. Vai vendo, ó. Eu falei de fatoração por evidência, vou falar o outro agora, eu falei que agrupamento, mas por que agrupamento? Pensa só, eu tenho uma expressão do tipo ax, deixa eu pensar numa expressão bem fácil para vocês entenderem. ax mais 3a, mais 2x, mais 6. Dá para fatorar isso? Já dá. Mas eu consigo escrever de uma forma em que eu manipulo todos os termos de forma única, de forma única ou de forma em que eu consiga reescrevê-los, interagindo entre eles. Essa é a ideia. Eu tenho aqui, então, só uma coisa. Esse 3a aqui, eu posso escrever com ax, mas eu não posso escrever com 2x. porque entre o 3a e o 2x eu não tenho termos em comum. Não tenho tanto coeficientes numéricos ou termos literais em comum. Mas, pensa só, se eu escrever assim, ax mais 2x mais 3a mais 6, dentro, dentro desse, desse binômio. Dentro desse binômio, eu posso fazer uma fatoração entre eles, né? Quem eu posso fatorar aqui em evidência? O x. Vai ficar mais 2, né? E aqui, quem eu posso deixar em evidência? 3. 3, perfeito. Vai ficar mais 2. Fica bonitinho assim, não fica? Não fica bonitinho? Mas, existe uma outra forma de eu fatorar essa expressão aqui? Pergunta, o que eu tenho em comum com esse termo e esse termo aqui? A mais 2. Então, eu deixo a mais 2 em evidência, né? Essa é a fatoração conhecida como fatoração por agrupamento. A fatoração por agrupamento tem duas etapas. Você agrupa os termos semelhantes e realiza a fatoração por evidência uma vez e, geralmente, geralmente, os termos que sobram, os termos que sobram, você deixa em evidência novamente, você realiza o grupo. Entenderam? Entenderam a ideia? Tranquilo? Sim. Então, vamos lá. Vamos fazer uma vez assim, então, vocês entenderem bem. saca só essa expressão aqui, então. x quadrado menos ax mais bx menos ab. O que tem que fazer? Vamos ver como fica. Não é se dá para fazer para o agrupamento, não. é um papel para vocês entregarem amanhã, tá? Dá um tempinho para vocês realizarem. Exercício, aqui, exercício. Vou corrigir, pode nem ficar tranquilos. Exercício. Realize o seguinte fator ação. Tentem realizar. Enquanto isso, eu vou, enquanto isso, eu esqueci um negócio. Ah, galera, falando em esquecer, eu coloquei a, eu coloquei lá no AVA o formulário da aula passada, dessa aula, ainda estou terminando, então, vou fazer rapidinho e já envio para vocês. Tá bom? Vocês têm prova hoje? Acho que não. Está todo mundo muito quietinho. Vocês estão com sono? Assim, eu percebi que, em relação às aulas remotas, quando a pessoa fica bem quietinha é porque tem prova ou porque tem jogo. Eu sei que não tem jogo importante hoje, ou que tem alguma coisa tipo BBB, sabe? Porque, assim, dependendo do jogo, dependendo de quem vai ser eliminado, até entendo. Entendo que o pessoal foca bastante. sete e meia também tem trabalho, sete e um somo, né? Professor, estou perguntando aqui no chat se tem como ver os formulários que fez. Tá. Ah, tem uma diferença. Assim, se eu tenho como ver, eu tenho que passar esse feedback pra vocês, né? Eu vou baixar, passo uma planilha até... É assim, vou falar... Tem jogo na seleção às 22, né? Faz o seguinte, galera, realizem todos os formulários, deixa todos em dia, pode fazer novamente, sem problema, tá? Ele fica registrado pra mim, ele fica registrado pra mim a data e a hora. eu havia combinado com vocês que tem um prazo, né? É que assim, eu tenho três turmas, então, com o segundo ano eu fiz um tratamento diferente. Mas, quem não... Quem acha que tá com um formulário não feito, não, faz todos lá, e faz de novo, tal, deixa tudo certinho. Daí, vou, até a aula 13, porque eu fecho esse primeiro conteúdo, daí eu mostro a facção, né? E eu descansar uma tia extra, né? E além disso, eu tenho que entregar pra vocês a lista. A lista, o que eu tô tendo pro mundo da lista é fazer um grupo, já terminei quatro grupos, falta um grupo pra terminar, que é sobre sequência recursiva, tem que pegar bastante exemplo, é bem cansativo esse, dessas sequências recursivas. Terminando, até, acho que até amanhã eu termino. Então, assim, faz tudo, tá tudo aberto, todos os formulários estão abertos, do 1 até o, nós estamos na décima aula, então, estão todos abertos, faz tudo, quem tá com alguma dúvida, de alguma aula, de seu tal, dá uma respostinha lá, tal, que é bom pra revisão. Porque, assim, eu tô sendo sincero, por enquanto, nos formulários, eu tô deixando questões, assim, bem qualitativas, ou definitivas, de definição, né? Porque, como é começo, e a nivelamento, eu acho que é importante você saber o conceito, saber, o exercício a gente vai resolvendo, e vai fazendo na lista, tal, primeiro pra interação, tá? Então, lá, mas é questões mais qualitativas, eu não passo, se vocês observarem, eu não passo a questão de resolução de exercício, então, é mais qualitativo. Então, até bom que você refaça, às vezes você aprendeu uma coisa que você não sabia, e aí você respondendo, né, vê se você tá interagindo com o conteúdo qualitativo, com uma definição ou outra, tá bom? É isso. São questões, assim, mais qualitativas mesmo, por enquanto. Aí, depois que a gente entra na matemática da Ementa, eu tô pensando em deixar, deixar os formulários, com isso, eu tô lendo nota, tá? Eu faço com exercícios mais elaborados, com a parte resolutiva, tal, mas aí é uma outra, é uma outra etapa do curso, uma outra etapa do curso. Tá bom? Pessoal, tudo bem, enquanto vocês responderem, ah, tô com dúvida em qual formulário que eu não respondi. Respondam a todos lá, sem juízo, tá bom? Tranquilo? Ok. Se, eu posso até, assim, é que, assim, cada formulário eu tenho que baixar um, eu tenho que baixar um, um relatório, e eu tenho que cruzar todos os 28 alunos, dá pra cruzar, só que aí vai demorar um pouquinho, demora um pouquinho, porque eu não baixa, tem que baixar todos os relatórios, colocar tudo num, num, numa planinha só. Isso aí demora, tá? Eu não fiz isso, eu tinha que fazer isso por dia a dia, mas eu não tenho esse tempo hábil, infelizmente. só para finalizar, o professor está falando sobre a parte de nivelamento, sexta-feira que vem eu encerro essa parte, tá? Então, no máximo, sexta-feira que vem eu passo essas, essas atividades, eu vou dar ali 15 dias, 15 dias é um prazo bom, bom, né, 15 dias é um prazo bom, né, para realizar as atividades. Aquela história, 150, 150 exercícios, se você quiser entregar, manda para mim por PDF, se você realizar no, no, a mão por PDF, tá? Manda por foto, porque eu vou deixar lá no Ava, e para depositar a foto, fica meio embaçado. Faz um PDFzinho, como é que você faz um PDFzinho? Tira a foto e utiliza um aplicativo que transforma a foto em PDF. Ou no Word, também, se você quiser digitar, você tem toda essa parte do mundo, pode ser, tá? Se quiser digitar tudo no Word, hoje, mas o professor não aconselho, porque é um trabalho dobrado, né, vai ser um trabalho dobrado. Já sabe mexer no LaTeX, tá bom, pode ser no LaTeX. Esse aqui é, esse aqui é o formulário de hoje. Quem quiser mexer no LaTeX, beleza também, sem problema. Ou, ou, um exercício, né, do seu número de chamada, explicado, explicado via, via vídeo e registrado no PDF. Pronto. Então, você tem, ou você realiza 150, ou você realiza 5. Tá bom? Aí, você escolhe o seu método. Aí, essa, essa, essa avaliação vai valer 100, 100 pontos, e ela é substitutiva de uma das avaliações formativas, ou formais, do curso. Que aí, o curso em si mesmo, começa a contar lá, na matéria de funções, na disciplina de funções. Que vai começar no dia, dois, três, dois mais sete, dez, dia dez mais dois, começa no dia doze, doze de, treze de setembro. Treze de setembro, começa o conteúdo para valer, tá? E aí, as notas são aquelas que estão lá no aula. Alguma dúvida sobre o, os próximos, os próximos passos? não, né? Tranquilo. Tranquilo, né? Então, tá. Vou resolver esses exercícios aqui com isso. A dica é, primeiro, você pode deixar em comum aqueles termos que possuem, né, o mesmo, né, o mesmo termo comum, né? Você pode reagrupar os, né, a gente fala, x² mais bx, você pode deixar o b também aqui sem problema, tá? Aí fica assim, ó, é, menos ax, menos ab, tá bom? O x² é x vezes x. Então, o x em evidência aqui fica x mais b, o x aqui, ou menos a, nesse caso, certo? Também fica x mais b. Quando eu deixo o menos, tá, junto com a, menos com menos, aqui, ó, fica mais x, porque o a, o sinal do menos vai pro a, e aqui fica mais b, porque o sinal do menos vai pro a, tá? Agora eu deixo o x mais b em evidência, x menos a. Vocês chegaram nessa, nessa expressão aqui? Nessa expressão que vocês chegaram? Tranquilo? 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 É, outra coisa, outra coisa, é, sabe se esses exercícios que eu peço pra vocês realizarem, mandarem pro e-mail, tal, tudo, eu vou contar, desses 100 pontos, eu vou corrigir as listas, tal, vou atribuir nota. Geralmente, assim, a nota não fica abaixo de 7, mas também não, não atinge os 100%, se você fizer uma coisa bem bacana. Então, essas, essas, né, essas atividades que vocês estão me mandando, serve pra questão de arredondamento, tá? Serve pra questão de arredondamento. Por exemplo, se você ficar com 9,5, eu te dou 10, se você ficar com 8,5, eu te dou 9, e assim vai, tá bom? essas pessoas que estão realizando, mandando pro e-mail, eu tô fazendo ali uma, eu tenho todos os e-mails salvos, tal, tudo, então, eu tô, eu faço a contagem, tá? Tem bastante alunos que estão mandando esses exercícios que eu deixo como tarefa, sabe? Um desafio. Então, pra hoje, eu vou deixar mais um pra vocês, pra finalizar a aula. É, esse aqui, é, cadê? Esse aqui, ó, tem um, tem uma, tem um, tem um, tem uma expressão, né, tem um polinômio, que eu sempre tenho dificuldade em fatorar. Eu quero ver qual a estratégia que você vai tomar, tá? Qual a estratégia que você vai tomar pra fatorar esse polinômio aqui. Quer ver? Deixa eu lembrar a proporção dos sinais, só. Deixa eu ver se eu for só, só, só pensar aqui nos sinais. Ah, beleza, pode ser pontos positivos. Vamos dar assim, Né? Desafio. fatorar, a ao cubo, não, vou usar, não, vou usar r, porque r é ricardo. r ao cubo, mais r ao quadrado, mais r, mais 1. Pronto. Sabe por que o pessoal tem dificuldade de fatorar isso aqui? Por causa do, né, equação de três cerebrados, cobrir as raízes. Então, quero saber qual vai ser a sua estratégia. Bom, o fatorar isso me mande para o e-mail, né, com a foto, mas o professor vai, vai ver se está certo ou não. Já tiveram, já, já, acho que não sei, não sei como está hoje, mas vocês já fizeram algum vestibular, alguma prova, caiu nesse ponto de terceiro grau, para descobrir isso aqui, r ao cubo, hoje é quadrado, mais r, mais 1, igual a 0. Tem como sair, um dispositivo de brilhufino, vocês conhecem? Conhecem o algoritmo de brilhufino? Já ouviu o nome. É, então dá para sair para ele, mas eu quero que vocês utilizem, o que o professor explicou hoje, sobre fatoração, para, para ver se vocês acham uma maneira bem mais simples, do que o dispositivo de brilhufino. Então, é um desafio. Assim, não é difícil, a dica é, não é difícil, presta atenção no que o professor explicou hoje, é bem fácil, tá bom? Alguma dúvida, senhoras e senhores? Por enquanto não. Ah, então, então, hoje a aula já está paga, era esse o objetivo. Na manhã, eu vou falar de equação de segundo grau. É uma aula, eu acho bacana, equação de segundo grau, porque, assim, todo mundo baseia no Bhaskara, e é Bhaskara mesmo, se você consegue resolver por Bhaskara, perfeito. Mas, a gente vai trabalhar assim o produto, e vamos falar das espações, incompletas, complexas, completamente quadrado. Não vai ser o outro vídeo amanhã. Tá bom? Feito? O que vocês têm aula hoje? Qual a próxima aula? acho que é contabilidade. Não tem professor, né? É contabilidade, não é contabilidade social, né? Não. Contabilidade social. Não tem professor. Não tem professor, né?